Rede TV Shop está de volta aqui no CEFAD, o Instituto Europeu de Formação Profissional pra você que quer ser uma profissional completa pro mercado de trabalho, né Cláudia? Hoje nós estamos visitando o curso de Estética Facial com a professora Cláudia. Fala pra gente desse curso, Cláudia. O curso de Estética Facial é um curso que se divide em 60 horas, a carga horária, em 5 meses, que são distribuídos em todos os protocolos de Estética Facial, como limpeza de peles, hidratações, peelings, associado a eletroterapia, como peelings de cristal, peelings de diamante. É um curso completo, vai deixar a profissional? Profissionalizante, a profissional sai daqui já por lá. Capacitada, não é isso? Pra você que quer ser uma profissional completa, pra encarar no mercado de trabalho, então venha conhecer os cursos do CEFAD, que fica onde, Cláudia? Na Silva Jardim, 2825. Pra você que ainda não conhece, ligue pra cá, conheça os cursos 3203-0050. CEFAD, o lugar que vai te deixar uma profissional preparada pra encarar o mercado de trabalho. Vem pra cá!